Fala galera de Fortaleza e de todo o Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um aulão do Volde. Hoje nós vamos com a galera do nono ano, conceitos iniciais de física, repouso e movimento. Volde, eu quero saber se o corpo está em repouso ou em movimento, quero entender isso. A resposta é depende, depende de quê? Do referência ao. Já guarda uma coisinha aí, jovem nerd, é o seguinte, a ideia de repouso e a ideia de movimento, os conceitos de movimento e de repouso não são absolutos. Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e vai estar em repouso, pode estar em repouso em relação a um outro referencial. Então depende do ponto que eu tomo por base para a minha comparação. Vou te explicar. Veja só, eu tenho nesse desenho meio tosco aqui o A, o B, o C e o D. O A está próximo da parada de ônibus, tá certo? Ele está aqui próximo da placa, está na parada de ônibus próxima à placa. B, C e D dentro do ônibus, já passaram pela parada e estão se deslocando. Agora veja só, eu quero saber se A está em repouso ou A está em movimento. Depende de quê? Do referencial adotado, do ponto que eu vou adotar para a minha comparação. Se eu tomar como base a placa, se eu tomar como referencial a placa, o A vai estar em repouso. Por quê? A grande sacada é a distância de A para a placa. A distância de A para a placa não muda no decorrer do tempo. Então A está em repouso. Agora veja só, o ônibus está se distanciando de A. Então em relação a B, que está dentro do ônibus, por exemplo, o A está em repouso ou em movimento? Em relação a B, que está dentro do ônibus, A está em movimento. Reparem que eu mudei o referencial. Então agora em relação a B, que é um passageiro do ônibus, o A está em movimento, tá bom? Então em relação a placa, A está em repouso. Em relação a B, que está dentro do ônibus, o A vai estar em movimento. Em relação a placa, repouso. Em relação a B, o A vai estar em movimento. Agora a questão é a seguinte. Volt e B em relação a C, os dois estão dentro do ônibus. Agora a questão é, B e C estão a uma mesma distância. A distância não está mudando no decorrer do tempo. Se a distância entre eles não muda no decorrer do tempo, eles estão em repouso um em relação ao outro. B em relação a C está em repouso e C em relação a B também está em repouso. A grande sacada é, a distância entre eles muda? Não, não muda. Então eles estão em repouso. Agora, uma afirmação aqui, que provavelmente vai estar na tua prova, tá? 90% de chance de cair na tua prova isso aqui, ó. Então veja só. Se B está em repouso em relação a C e C está em repouso em relação a D, estou me referindo aos passageiros do ônibus. Presta atenção. Se B está em repouso em relação a C e C está em repouso em relação a D, então B está em repouso em relação a D. Então veja só a afirmação. Se B está em repouso em relação a C, B em relação a C está em repouso. E C está em repouso em relação a D, C está em repouso em relação a D. Ora, se B está em repouso em relação a C, a distância entre eles não muda. Se C está em repouso em relação a D, a distância inteira também não muda, então o fato é que B também vai estar em repouso em relação a D, tá bom? Isso aqui costuma cair em questão de verdadeiro ou falso, muita atenção com isso. Então, galera, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!